E aí mano, e aí mina, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Você já viu algum bagulho ficar doido na batalha? Porque assim, velho, existe o famoso mito, né? Não tem o mito que o pessoal fala, mito... Bom, depende do mito que você tá olhando, né? Eu tô falando das batalhas de rima Quando acontecem mitagens nas batalhas de rima Que é só nas batalhas de rima, não tem outro lugar pra acontecer Se já desceu aquele like, muito obrigado Se não, vai vendo aí, ó, se você ver uma rima que você gosta, desce o like Se você ver outra, desce outro like, não sei da onde E se você também quiser receber um salve, é só deixar o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você Então, muito obrigado, eu agradeço desde já pela sua confiança de ver o nosso conteúdo E bora de início Eu tô acima clichê, os seus arzinhos decorados Mano, mas vou te matando Sem maldade truta, você não deu guela Mano, o universo nem tá te ajudando Porque parou o trap, você nem sabe ir a capela, né? Não, sem maldade truta Agora eu não tô entendendo Como que esse cara vai conseguir rimar a capela Se na outra tá fazendo abum-bap e ele tava se perdendo Liga o beat não, que é na capela essa, tá bom? Aí, vamos prestar atenção, tá ligado? Esse cara fala que eu preciso do beat, mano Agora eu vou ter que te matar na improvisada Mano, cala a boca, eu não preciso de beat O cara que já nasceu com dor dessa levada Mano, mas se você pegar isso agora Ei, tá ligado, mano? Esse é de séia Na verdade, mano, o morto não tá na minha frente Você baila pra baixo que eu te mato e vou na plateia Mano, mas se você pegar essa levada J.A. Luke tá mandando bem Você fala que você rima lá no vagão Só que J.A. Luke, ele rima também Então por isso o negócio te matando, meu mano Você tá percebendo como é que eu tô matando na capela Você tá olhando, mano, só que não consegue Porque essa levada você não tem porque você sai com ela Mano, você fala que eu tô na brisa Na verdade, cara, vai tomar no seu cu Na verdade eu não tô na brisa, eu chifro no beat Por isso que esse cara aqui me chama de Catu Mano, é Catu, Maverick Mano, acabou com você na batalha Já tá dando onda mesmo Eu mato esse MC Porque é aqui na frente da falha Piqueiro não Na moral, o papo reto eu falo pra você Eu sou tubarão e você é sardinha Não preciso te matar O homem faz isso para comer Só que você que mata você Sem maldade, essas ideias que cê falou Não consegui entender Tá falando o que me desafiou Olha que legal esse que é o Fri Mas na verdade nem me avalou Meu papel é animal, afinal sou MC Então fica aí dentro da sua Que você não comanda a rua Vou te bater nu agora Cê sabe que essa verdade é cê é nua e crua Lembra que eu te falei de mais de monstros Vamos pro tempo, a gente escoca Cê tá falando que é tubarão Não de você nada, um conceito que mata Não é esse cara, não acha a parada Quando você é o meu cara Cê tá falando que você é a sardinha Hoje eu vou afundar seu papo Pode afundar meu barco, mano Isso é um conjunto É que minha mãe me ensinou a ser uma alvora E afundar, mas não levar o meu barco junto, mano E você entende essa porra, mano Eu tô improvisando a rock, mano Vou te batendo agora Cê sabe que o meu peço é... Na história você falou a três nacional Parece que não prestou atenção no papo principal Nadei, nadei, nadei Alguém me dá uma ajuda E nesse mar da vida encontrei a seri a craguda Olha, eu faço esse verso Essa é minha rima no universo Ele só fala de nacional Será que é maduro? Cê fala do passado e eu aniquilo o teu futuro Ah, demorou Tu perdeu pro Cesar, por Rocha e pro Cid Eu acho que sempre que tu abre a boca não é eficaz Tô começando a achar que o Alves tem fetiche pra perder Pra todos os campeões nacionais Fala do futuro, eu vejo ele E lá não tá você Demorou Aê, tá vendo como você não honra os MC que faz freestyle Campeões nacionais, dando pra ser ganha do meme Charles Olha, você tá metendo uma rima louca com o Orochi na tua mente O ovo dele na tua boca Pumba, é muito demais de você, eu tenho longe Se eu matar o biquilão, é churrasco de carne de porco Cê quer falar de hype, a coisa eu vou ensinar Cê quer falar de hype, eu sou sensei Quer falar do meu hype, uma coisa que eu mesmo criei Então, cê cala sua boca, seu otário Cê quer falar do que eu fiz, faz metade do meu trabalho E você tá no risco, mas cê falou de porco Porque cê quer chorar isso Vai chorar muito pouco, é frio, só brindar Cê fez pra caralho, mas nunca foi pra você orar Não é bom de mim, mas se fudeu Pelo menos eu não botei na boca e chegou lá e perdeu Seu otário, mas cê é mau cuzão Rapaz, eu te boto no chão e cê nunca vai levantar Eu levo a cruzir porque pra você não tem joia Cê quer falar de mim, perdeu-me todas que cê fez Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom E a gente não ajuda Dependi, mas tudo bem Cê tá falando mal, mas me explica Quanto nacional cê tem? Não é bom, não é bom, não é bom Mas primeiramente, vamos lembrar umas ideias que eu não posso esquecer Que você chamava ela, mina de puta Eu nunca chamei respeito mais rápido que você Você vai tá fudido, camarada Infelizmente, você achou que eu já ganho a mano Você veio muito, muito tira Nunca chama ela de puta, arrombado Agora você tá fudido, cara a boca Não é sua vez, você é uma arrombada Vou comprovar que você tá de touca Mas esse cara é um virjão Você nunca pegou de um bumbum Nossa, que bosta, eu sou verdadeiro Infelizmente, meu camarada Segundo, primeiro e o terceiro, você perdeu Sabe por que meu camarada Arrasa aqui, desenrola Eu podia muito inverter esse grito Só que eu vou inverter quando chegar lá fora Sem maldade, camarada Veja que nessa pegada agora eu vou matar Eu pensei em uma quebrada Onde nós é homem pra fazer Você é só homem pra falar Sem maldade, mano, você pode passar Se você é sujeito, homem, dá o soco agora Talvez sua carreira um dia vai raiar Não, eu não vou dar o soco Porque eu respeito a porra da batalha Eu sou arrombado Só no gancho, mano, você já viu Que daqui você foi exterminado Vai tomar no cu, camarada Essa aqui é a fita Mano, você é freguês Nossa, homem nunca faz Mas e você nunca fez Aê, 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 aê 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 Cala a boca, cala a boca Mano, você vai entrar em complicação Eu sou com na cara feia Fez vídeo de 40 minutos de explicação Eu achei que cê era chegado no Naruto da aldeia, mas que esse papo de vídeo é só num charuto de veia. Agora eu vou te gastar que a sua ideia foi muito feia. Cê tá guardando quinta reais no porquê quinta, cê tá peraí. Vai comer cês ganchi, tá ligado tudo, aqui cê vai ficar elegante. Ah, cê acha que esse papo aqui você tá rico? O charuto é cubano, no caso o mota tá embargando o seu botico. Falou de sapo e de pereré que eu vou até amanhã. Mas cê é virgem, tá cheio de pornô na sua memória rã. É charuto de carne não, agora eu te mato e faço alvoroço. E você é anatomia, curte o músculo sem osso? Continuando a rima de improviso que eu vim pra apresentar. Ah, é anatomia que curte o músculo sem osso. E você é gordinho que curte o morango com o pescoço. Ah, eu vim aqui pra ser fire pra MC que é congelante. Ah é, mano, nesse estado. Eu tô fazendo um só banho enquanto cê só congelado. Ah, vai tomar no fundo e acabar com sua vida. Quando o silicone tá com uma cê tá caída. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. A gente vai mandando um salve aqui depois que a gente vê o vídeo. É fácil porque a gente já sabe tudo que aconteceu. Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro menino, meu amigo Matheus. Muito obrigado aí, meu camarada, é nóis. Cê sabe que o salve aqui é real, não tem essa de café com leite. Por isso que depois do Matheus o salve é direto pro Francisco David. Ô louco, véi, cê tá ficando doido. É isso mesmo, filhão, não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz. Logo depois do David o salve é pro Haroldo Diniz. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até a próxima, é nóis. Tchau. Tchau.